Bichão, fiz uma aqui que ficou doida, velho Pega a visão, dois anos, pega a visão Eita, miséria, fiz uma boa Tipo Havana, mano, foda com essa dama E pagão com fina peste Lembro meu bando, saudade e lacose Boné pro lado, pisana e quixó, quixão Com urso, igual a Manu Não chamo de Romana, agora é só bu, oh yeah Tipo Havana, mano, foda com essa dama E pra dançar, suíça, está vista pro Lago Azul E com meu bando, saudade e lacose Boné pro lado, pisana e quixó, quixão Com urso, igual a Manu Não chamo de Romana, agora é só bu, oh yeah Tipo Havana, mano, foda com essa dama E pra dançar, suíça, está vista pro Lago Azul Tem cinco cana